Se você acha que o seu passado em inglês te condena, esse vídeo foi feito pra você. Então, presta atenção no que eu vou te explicar aqui hoje. What's up, learners? Was e were é simplesmente o passado do famoso verbo to be. Verbo este que eu já expliquei, fiz um vídeo sobre o verbo to be, é só clicar aqui depois pra assistir. Ou aqui... Ah, sei lá, eu nunca sei a posição do card. E você se lembra que o verbo to be significa duas coisas, ser e estar, certo? Você se lembra disso, né? Olha só que beleza, um verbo que tem dois significados. Inglês é uma língua esplêndida, não é mesmo? E você também se lembra que o verbo to be no presente tinha três formas. Am, are e is, ok? Já o to be no passado é muito mais fácil, muito mais fácil. Sabe por quê? Sabe por quê? Não. Porque ele só tem duas formas, que é was e were. Só essas duas. Pronuncia comigo, was, was, sonzinho de z, né? Mais ou menos. E were, were. Cuidado pra não confundir com where, ok? Where é onde, nada a ver. Was, were. E quando que você vai usar o was? É muito simples. Você vai usar com as pessoas. I, he, she, it. Vou te dar alguns exemplos. Pay attention. Tá vendo essa foto aqui, ó? Pois é, esse sou eu no passado fazendo o teste pra entrar nas chiquititas. É, pode me zoar. Eu disse que esse vídeo, o passado me condena, né? Então... Puts, cara. E não, eu não passei. É por isso que eu estou aqui hoje. Então se liga. I was short. Eu era baixinho. E também, I was ugly. I was ugly. Eu era feio. Bem feio. Bom, muita coisa não mudou, não mudou, né? Então... É verdade. Olha só essa foto agora. I was in Argentina. I was in Argentina. Eu estava na Argentina. It was very cold. It was very cold. Estava muito frio. Você percebeu que o was, ele foi traduzido como ser ou estar no passado? E ele foi traduzido dessas formas dependendo do contexto. Percebeu isso? Por isso que o contexto é tão importante no inglês pra você entender. Agora, vamos para o were. Were, você vai usar com you, we e they. Example. Se liga nessa foto aqui, ó. Se liga porque hoje eu estou fazendo questão de pagar amigo aqui nesse canal. Dá uma olhada. Esse sou eu e o meu irmão. Pra quem ficou na dúvida, eu sou o de verde, ok? E não o colorido. Só pra constar. So, we were chubby. We were chubby. Nós éramos gordinhos, né? Olha lá. A forma física dos garotos aqui. They were with me at the party. They were with me at the party. Então, nessa foto aqui, ó. Na minha festinha. Essa galera toda tava comigo, ó. Eles estavam comigo na minha festa. Assim como o chubby no presente. Quando você for fazer uma pergunta. É só você inverter com o pronome. Inverte o was e were com o pronome. Então, por exemplo, ó. You were there. É afirmativa, né? Vai virar. Were you there? Percebeu? Inverteu. He was in the USA. Isso é afirmativa. E na negativa, é só você colocar o not depois de was e were. E aí você pode contrair, né? Fazer aquela enxugada. E aí vai virar wasn't e weren't. Weren't. Então, aqui, ó. Some examples. Um exemplo com wasn't. She wasn't with me. She wasn't with me. Ela não estava comigo. He wasn't my classmate. He wasn't my classmate. Ele não era o meu colega de sala. Agora com weren't. We weren't hungry. We weren't hungry. Nós não estávamos com fome. You weren't tall. You weren't tall. Você não era alto. Só lembrando que pra falar de idade no passado, você também usa o verbo to be. Ok? Aqui nessa foto, por exemplo, ó. I was seven years old. Eu tinha sete anos de idade. Olha lá. I was seven years old. Se eu te ajudei, dá um like nesse vídeo pra ficar feliz. Eu gostaria que você também me fizesse alguns favores. O primeiro deles, humildemente, eu peço que você se inscreva neste canal. Sua inscrição é muito importante pra mim. E também não se esquece de clicar no Belzinho. Ele é seu amigo que vai te avisar toda vez que uma aula nova neste canal estiver pronta, estiver disponível. Ele vai te avisar. O Júnior precisa chegar aos 40 mil inscritos aqui neste canal, então aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo seu, porque isso ajuda muito, ajuda demais. Mostra esse canal pra um amigo seu que tá aprendendo inglês, que gosta de inglês. E mesmo que não goste, mas mostra pra ele do mesmo jeito, porque o Júnior precisa chegar nos 40k. So, please, help me. E o segundo favor é, me siga lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição, Júnior Silveira Oficial, porque lá eu estou dando várias dicas de inglês, eu compartilho a minha vida também com vocês, lá no meio da bagunça. Então tem dicas de inglês, algumas fotos da minha vida, enfim, se você quiser me acompanhar e aprender um pouquinho mais pelo Instagram, please, me siga lá. E você não precisa trocar de canal, continua aqui comigo, porque tem muitos vídeos que com certeza vão cair como uma luva pra você. Thank you very much for watching e lembre-se todos, see you around. Bye! Música 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 Música